Você, tão calada, e eu com medo de falar, Já não sei se é hora de partir ou de chegar. Onde eu passo agora não consigo te encontrar. Ou você já esteve aqui, ou nunca vai estar. Tudo já passou, o trem passou, o barco vai. Porque isso é tão estranho que eu nem sei como explicar. Diga, meu amor, pois eu preciso escolher. Apagar as luzes, ficar perto de você, Ou aproveitar a solidão do amanhecer, Pra ver tudo aquilo que eu tenho que saber.